Depois da pandemia, você deve ter percebido aí na sua casa, quando você anda pelo centro da cidade, que aumentou o número de vendedores informais e ambulantes ali pelo centro, né? Agora, os vereadores de Teresina começam a discutir mudanças que podem impactar esses trabalhadores. E um grupo fez uma manifestação na manhã de hoje. Vamos conferir na reportagem da Raena Mouzinho. Os trabalhadores informais que atuam no centro de Teresina questionam a lei que está sendo discutida na Câmara Municipal, que implementará mudanças no centro comercial e nos ambulantes. Nós estamos aqui reunidos para discutir essa proposta de revitalização que vai readequar o centro de Teresina e isso também vai interferir na questão dos trabalhadores informais aqui, dos ambulantes. Eu que já acompanho esse processo há muito tempo, desde a época que foi feita a primeira remoção para o shopping da cidade. Vejo que muitos dos trabalhadores que estão aqui são os mesmos que foram para o segundo piso do shopping da cidade, para o primeiro, e não conseguiram se estabelecer. Com o plano de isenções fiscais para incentivar a comercialização de imóveis para investimento imobiliário, com o objetivo de fazer o centro uma região habitável, o comércio precisa sofrer uma readequação. Nós estamos aqui para pedir à Prefeitura Municipal que continue a cuidar desses trabalhadores, mas apresentando um projeto, um projeto que padronize e que possa dar oportunidade para esses trabalhadores estarem aqui para atender a população do centro e as pessoas que vêm aqui usar os serviços que são prestados aqui no centro da cidade. Os trabalhadores dizem temer que com essa mudança sejam retirados do local. O que nós queremos é que não retiramos a gente de qualquer forma, mas que retiramos a gente e colocamos no local, que a gente podemos ficar, que nós podemos ficar no local certo, entendeu, para poder a gente trabalhar. Na distância não, na distância não dá, não dá, tem que ser aqui no centro mesmo. Pois é, tem toda essa dificuldade desses trabalhadores, a gente sabe que o momento econômico, muita gente perdeu o emprego e aí viu como uma saída justamente ir para as ruas de Teresina, virar novamente ambulantes. Isso é uma realidade que a gente via há alguns anos, né, antes da inauguração do shopping da cidade. Eles estão pedindo, Pedro, exatamente que seja construído um espaço para eles, um outro espaço, para que eles possam continuar vendendo. Agora, eu fiquei em dúvida, existia uma lei municipal que impedia ambulantes nas ruas do centro? Você se lembra disso? É o Código de Postura, né? É o Código de Postura, o Código de Postura, ele regulamenta o uso de calçadas, de praças, de ruas, de avenidas, de logradouros. Ele determina o limite de construção, o limite de calçadas, enfim, ele normatiza tudo isso. Mas o Código de Postura aqui tem sido relegado. O que se observa é, onde você anda, nos bairros, as calças são tomadas por mesas e cadeiras dos bares. Às vezes tem até pequenas altidoses ali nas calçadas. E você disputa espaço, Wesley, com os carros na rua ou na avenida, porque não tem espaço na calçada. Agora que os ambulantes voltaram para o centro de Terezinha, para as praças, para as ruas principais ali, Álvaro Mendes e Príncipe Mendes, a prefeitura quer regulamentar isso. Olha, no shopping da cidade, senhor Wesley, tem gente que tem 10 boxes, 10. Qual é que a pessoa tem 10 boxes no shopping? Não, e próximos assim, né? Às vezes juntam, fazem uma grande loja, né? E é exatamente o que eu ia falar, Pedro. A gente tem Código de Postura, que se ele é desobedecido por um lado, não é fiscalizado por quem deveria. Você tem construções aqui, por que é que, por exemplo, se permite a construção de posto de gasolina em local que o Código de Postura proíbe? Posto de gasolina. Ele não pode ser construído próximas residências. Mas aqui é permitido. Quer dizer, fecham os olhos para o Código de Postura. E agora, a questão dos ambulantes, hein? Precisa a gente pensar duas coisas. Ah, mas eles precisam trabalhar, precisam de sustento e aí estão buscando o melhor local. Claro, ok. Mas aí existe uma lei, realmente. E aí precisa tomar todo cuidado. O fato de você estar levantando, de você ter locais ali com 10 pessoas, aliás, uma pessoa tendo dono de 10 boxes. 10 boxes. É verdade. E digo-se de passagem, que lá na construção do Shopping Camelô, isso era proibido. Está lá escrito a proibição. E por que permitem? Por que não há fiscalização? Significa dizer, Pedro, que tudo que acontece, o município é leniente ou conivente. E aí está pagando o preço exatamente por não fazer o seu trabalho, que é a fiscalização. E tem a participação aqui de vocês de casa, o Paulo Sérgio Moura. Paulo Sérgio, ele falou o seguinte, que está bem difícil de andar lá no centro, realmente. Ele, como cidadão, diz que está difícil até para andar nas calçadas, tem que andar se esquivando das barracas. A gente espera mesmo que seja solucionado esse problema. Esse impasse. Há quem diga, Sayuri, que ali, naqueles ambulantes da praça e do centro, as pessoas ali são colocadas por lojistas do shopping da cidade. Literalmente, você tem ali uma filial. Uma filial. Ah, entendi. É, é a filial. Se o prefeito for fazer uma peneira para fiscalizar direitinho, ele vai encontrar dezenas deles ali, que a matriz é lá no shopping da cidade. Agora, você sabe onde é que não falta a fiscalização? Hum. Da S-Trans. Ela fiscaliza bem, as multas estão acontecendo normalmente, estaciona o seu carro de maneira imprópria, você vê uma coisa? E outro detalhe, se falava construção de novo shopping, mas foi criado um espaço, você lembra ali? Lembra ali da... Ali na Achoeiro com o País Sanduco. Exatamente. Bem no miolo do centro também, né? É, o País Sanduco. Porque acabou não pegando... Não, ainda está. Não, está cheio. Está cheio. Sim. O prefeito de Terezinha, doutor Pessoa, vai nomear agora 30 fiscais. Fiscais de serviço. É, fiscais de serviço. Os concursados, né? Os concursados. Ele vai nomear os concursados. Então, esses concursados vão trabalhar justamente nesse setor. Importante. De fiscalização. Mas primeiro, tem que retirar o dali. Ele não pode ficar ali. A gente vai acompanhar então a solução desse problema e a gente espera que seja boa também para os trabalhadores que precisam, de fato, sustentar as famílias.